Pessoal, beleza? Aqui é o Carlos. Mais um dia de futebol quente, tanto na Liga dos Campeões, na Copa do Brasil e na Libertadores. Começando a falar do jogo do Barcelona contra o Chelsea na Liga dos Campeões, 3x0. Show de bola do Messi com dois gols e uma assistência, com duas bolas por baixo das pernas do Couto A. Há quem defenda que foi sorte. Na minha opinião, foi a prova da genialidade do Messi, porque ele percebeu a altura do Couto A e percebeu também que a partir do momento que ele sai do gol, ele deixa as pernas abertas e conseguiu aproveitar e chutar naquele espaço. Uma partida, um jogo onde o Messi praticamente carregou o Barcelona nas costas, o outro gol foi do Dembélé e o Barcelona vem melhorando o futebol, vem aproveitando a boa fase do Campeonato Espanhol e creio eu que é um dos quatro favoritos, junto com o Real Madrid, com o Manchester City e com o Bayern de Munique. Acredito que o título ficará com um desses quatro times. Se sair da mão de um desses quatro, pode ir para Juventus, talvez para o Liverpool, mas eu consideraria Zebra. Eu acho que esses quatro times, um desses, vai ser o campeão da Champions League. No outro jogo, o Bayern de Munique com gols do Thiago Alcântara, do Sandro Wagner e um contra do Besiktas fez 3x1. O gol do Besiktas foi marcado pelo Wagner Love. Já na Copa do Brasil, o Atlético, que tinha perdido a primeira partida, aliás, desculpa, tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 lá em Santa Catarina, hoje foi derrotado por 2x1 pelo Figueirense. É um jogo onde o Atlético começou o primeiro tempo mal, o Figueirense vinha dominando o jogo, fez 1x0 merecidamente. Aí, a partir do gol do Ricardo Oliveira, o Atlético conseguiu equilibrar o jogo. Na segunda etapa, o Figueirense voltou a controlar o jogo, o Jorge Henrique fez o segundo gol da equipe. E graças à mudança de regulamento, porque o regulamento até ano passado, se tivesse terminado assim, o Atlético estaria fora pelos gols fora de casa. Graças ao regulamento novo, a decisão foi para os pênaltis, e aí o São Vítor decidiu mais uma vez. Pegou duas cobranças, o Atlético teve um aproveitamento impressionante. Não impressionante por ter feito os quatro gols, mas as quatro cobranças foram muito bem executadas. É de todos os jogadores, do Fábio Santos, do Ricardo Oliveira, do Tomás Andrade, com o Luan. Terminou 4x2 para o Atlético. Jorge Henrique e Diego Renan, ex-cruzeirense Diego Renan, perderam para o Figueirense. A rodada das duas equipes volta as atenções para os campeonatos estaduais. Enquanto o Figueirense recebe o Inter de Lages pelo Catarinense, o Atlético joga as quartas de final do Campeonato Mineiro contra o RT. Os dois jogos serão às quatro da tarde. E tivemos Libertadores também em São Paulo, na Arena Corinthians. Emerson Sheik fez o primeiro gol do Corinthians. Emerson Sheik voltou para o Corinthians esse ano, mesmo numa idade avançada. Eu acho que tem chance de dar certo no Corinthians. E o segundo gol do Corinthians foi contra do jogador do Deportivo Lara. E no Equador, o Flamengo ganhou de virada. O Emelec saiu na frente com o gol do Angulo, mas o Vinícius Júnior fez dois gols e virou o jogo para o Flamengo. Todos os melhores momentos desses jogos que eu falei vão estar aqui na descrição do vídeo. O Vinícius Júnior é um jogador que tem potencial, já foi até contratado pelo Real Madrid. É um jogador que, apesar que oscila, tem oscilado muito, tem feito mais partidas boas do que ruins. Então pode ser um jogador de futuro promissor para o Flamengo. E o Corinthians fez a obrigação, né? Porque o Deportivo Lara é um time muito fraco. E o Corinthians tinha a obrigação, sim, de vencer como fez. O Flamengo, que tinha empatado o primeiro jogo contra o River Plate, nesse segundo poderia, talvez, negociar o empate. Mas a vitória foi fundamental para o time carioca, que agora tem quatro pontos no grupo. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a minha visão desta rodada de futebol. Quem gostar, curta, compartilhe e se inscreva. Um abraço.